Música Nós temos uma boa expectativa para os jogos, os preparativos estão muito avançados. Em termos de instalações de obras, nós já temos 98% de tudo concluído. Apenas um detalhe no velódromo, no centro de tênis, que nós tivemos que trocar a empresa e agora já estamos retomando num ritmo muito acelerado. Quase todas as instalações prontas, muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com jogos pan-americanos, nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. E já estamos na fase de transição para a parte operacional. Deixamos de nos preocupar com a infraestrutura, com o concreto, com o ginásio e começamos a lidar com as operações que são de nossa responsabilidade. A energia elétrica, em que são centenas de deseadores que vão fazer o backup, vão dar segurança da energia. Toda a parte de segurança, tanto interna nas instalações quanto externa pela cidade. A parte de aeroportos, onde nós vamos receber centenas de milhares de turistas no Rio de Janeiro. E detalhes como saúde animal, meteorologia. Quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os jogos e cada dia que passa as operações são mais importantes e a gente vai deixando para trás um pouquinho as obras físicas. Além disso, os nossos atletas também já estão na reta final da preparação, nos últimos detalhes. E o que nós podemos observar é que eles estão muito próximos do auge. Num primeiro momento, nos parece que a preparação está muito bem feita, no sentido de que eles estão não crescendo para chegar nesse ápice nos Jogos Olímpicos. Então, do final do ano passado para cá, nós estamos tendo muitos bons resultados esportivos. Como todos sabem, pela primeira vez o Brasil tem uma meta de estar entre os dez primeiros nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos. E eu acho que nós estamos no caminho para atingir essa meta.